Eu sei que o sonho de muitos poliglotas e futuros poliglotas é estudar e morar fora do país, mas eu também sei que muitos não têm a oportunidade de custear uma vida no exterior. E é por isso que hoje eu trouxe dicas de vagas que você pode concorrer e estudar e morar fora do país. Eu sou a Natália Sena e esse é o canal Jornada Poliglota. Aqui eu compartilho minha jornada aprendendo novos idiomas e dou dicas pra você que quer estudar sozinho. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, clica no sininho e vamos lá ver quais são essas vagas que eu imagino que você esteja muito ansioso. Vou começar com as oportunidades pra aprender novos idiomas. A primeira vaga disponível é de um projeto que eu achei muito legal que é de São Paulo que chama Soul Bilingue. É um projeto onde jovens carentes com baixa renda concorrem a umas vagas pra fazer um curso de inglês. Aqui no Brasil, em São Paulo mais precisamente. E os que mais se destacam ganham a oportunidade de passar um mês fora do país estudando ou melhorando o seu idioma. Infelizmente essas vagas só são disponíveis pra pessoas que moram em São Paulo. Eu não encontrei nada ainda aqui de Salvador. Quando eu encontrar eu faço um vídeo. Mas é uma ótima oportunidade porque é tudo gratuito. É uma oportunidade que eu acredito que muitas pessoas não teriam se não fosse esse projeto. As inscrições vão abrir no segundo semestre. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Já olhar como é que funciona todo o edital. Como é que funciona o processo. E na Universidade de Tel Aviv que fica em Israel. Tem oportunidades pra quem quer fazer um curso de verão que é de curta duração. Esse curso vai de julho até agosto de 2020. Então tá bem pertinho. Eu não sei como é que vai funcionar nesse momento agora de quarentena. De questões de viagens internacionais. Mas eu olhei no site e tava lá como que o curso vai acontecer em julho e agosto. Então quem quiser participar tem que ficar sempre ligado. Porque se tiver qualquer mudança na data vai aparecer por lá. E são oferecidos cursos de línguas. Como inglês, hebraico, árabe e yiddish. Que é o idioma oficial dos judeus. E tem também além de cursos de idiomas. Programas voltados para alunos de ensino médio, graduação e pós-graduação. Confere aqui embaixo o link. Porque você vê todas as informações. Se você se encaixa, a idade, tudo certinho. E pra quem tem o sonho de conhecer a Coreia do Sul. O país tá oferecendo 80 bolsas pra estudante da África e da América Latina. Totalmente de graça. Com tudo pago. E as inscrições começam, acredito, que no final desse mês. Então fique ligado no link. Todo o processo do curso tem uns projetos que vão participar junto com o governo da Coreia do Sul. E também cursos de língua e cultura coreanas. Então vai ter muita oportunidade. Despesas são todas pagas pelo governo. O jovem só vai ter os gastos que quiser ali por fora. Comprar os presentinhos. Mas estadia, transporte, viagem, curso. Tudo vai ser pago pelo governo. Eu peguei todas essas vagas em um site chamado estudafora.org.br. Que tem um compilado de várias vagas pra cursos livres, curso de idioma, curso de verão, curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem várias coisas. Então dá uma conferida lá porque você encontra mais detalhes. Você encontra edital. Você encontra prazo. Você encontra dica de como participar desses concursos. Dessas vagas de intercâmbio. E eu espero que se alguns de vocês se inscreverem. Que paz e boa sorte. Desejo que você estude. Fique ligado nos prazos. Não perca nada. E se você passar e viajar, deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber pra onde você foi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha com um amiguinho aí que pode estar querendo viajar e não tem condições de pagar. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Tchau!